Boa noite pessoal, quarta-feira voltamos aqui, antes de um feriadaço do dia de Todos Santos, né? Sabia? Dia dos Homens, né? Véspera, amanhã é véspera de finados, hoje é véspera. Dia de todos os homens. Hoje é dia 1º de novembro, amanhã é dia de todos os homens. Ah, o Diego tá representando. Dia dos homens, sabia Fabiana? Amanhã, né? É, dia de todos os homens. Só que não. Amiga, você tá divertida. O Empretec mudou sua vida, né amiga? O Empretec mudou minha vida. Tem gente assustada com isso? Eu não assustei, mas eu detectei que você tá diferente. Muita gente. Eu conheci uma pessoa maravilhosa no Empretec, tem até uma situação, foi muito engraçado, né? Eu tinha que fazer um exercício com ela, eu me preparei toda pra fazer exercício, ela foi me dando tudo o que eu queria. Por acaso essa pessoa tá próxima de você? Tá próxima da gente. Diz que o universo chama, né? Chama. Eu já vi mesmo no começo aqui. Você viu, né? Você viu que lembra um pouco o Claudinha, não lembra um pouco o Claudinha? Acho que é porque a gente é muito grande, a gente é muito grande. E assim, boa noite pra vocês. Não se esqueçam de seguir a gente no nosso canal, Feminina Podcast. Toda semana um conteúdo relevante. Toda semana alguma coisa que a gente prepara com muito carinho pra vocês. A gente tá falando de mulheres, pra mulheres, sobre mulheres, sem deixar quem de lado? Os homens. A gente não é contra, não. Ninguém é contra homem, ninguém levanta bandeira aqui de contra isso, contra aquilo. Mas nós queremos que você entenda que nós trabalhamos aqui e trazemos assuntos que é pra gente pensar, repensar, tratar em casa. E tá ficando melhor. Nossa amiguinha aqui, ó, ano que vem empreteca, né? Já vai fazer também. E eu queria falar pra todo mundo que tá assistindo a gente, vai lá, se inscreve no nosso canal. Amigo, o YouTube já nos reconhece. Pois é. Abre lá e escreve. Assuntos de mulheres. Hoje, hoje não. Na semana passada que a gente foi lá na Ventex, a gente pediu pro, tanto o Jander Falcão, quanto o Bacana, e teve o assessor também, o Andelmo. Eu esqueci o nome dele, amiga. E aí eu falei, vai lá. E falei pro Romário também que estará conosco dia 22 de novembro. Elvis não morreu. Elvis não morreu. É. Ele ama o Elvis. Ele ficou mostrando um monte de coisa do Elvis pra Wesley, né, Lu? Sim, ele tem um canal até. E aí, eu falei, se inscreva no nosso canal, faz agora. Amiga, agora que bateu femininas lá, o YouTube já nos reconheceu. Já colocou a gente. O nosso conteúdo é relevante. Por isso que é importante o chat, vocês falarem, né? Divulgarem. A gente fica feliz porque a gente leva o conteúdo. Aí a gente, como a Cláudia fala, a gente tá internacional. Tá mesmo. A gente fala pra todo mundo. Portugal, Espanha, Paris. Paris, né? Londres. Estamos internacional aqui. É isso aí. Vamos falar de coisa boa também, amiga, dos nossos patrocinadores. Empório Gabaldi ainda continua com a promoção da Primavera. Vinhos a partir de R$19,90. Se você não conhece, tem que entrar no Instagram. Empório Gabaldi. Veja lá o catálogo que eles têm. E o Yuri, o Adriano e também o Vitor estará atendendo. E, ó, nós vamos fazer a próxima visita agora pro Empório Gabaldi. Exato. E eu não sei se a gente fará vídeos. Porque nós vamos... Porque nós vamos esperar um pouco de vinho, né? Então, não sei se sairão vídeos. Não foi você que falou na semana passada que não tava bebendo mais? Ah, esqueci. Eu tô de regime. Tô de regime. Ai, meu Deus, esqueci. Então, podemos ir fazer vídeos. Podemos ir. Obrigada, Empório Gabaldi. Também temos o Bistrô 014. Uma delícia de comida. Um barzinho gostoso. Na quarta-feira é a noite das patroas. Hum! Dia da gente confraternizar, conversar, né, Vá? Estar lá batendo um papo. Quem gosta de cerveja, quem gosta de suco, os coquetéis. E a amiguinha Cláudia gosta do Kibicru. Kibicru, calhada e pão cílio. E eu e o Diaguito, uma haric geladinha, né, Diaguito? Com lanche. Com lanche, uma batata frita, coisa boa ali. Uma delícia. Fora que vem todo gourmetizado, né? Ele vem todo estiloso. A gente come pela primeira vez pelo olho, né? Sim. Então, bem legal. Vai lá, vai lá. E Ventex, a força do vento. Amiguinha Cláudia, lembra que ela tava reformando a casa dela? Que tá quase terminando. Já adquiriu dois ventiladores de parede, cor branca. Amiguinha, você é chique, hein? Você não liga que vai empoeirar. O importante é a coisa que você quer. Eu, depois que eu cheguei na minha casa, fiquei pensando, eu louca, subida numa escada, limpando o ventilador branco. Aí o Adalberto falou, branco? Falei, ah, então, né? Mas agora já foi. Mas você pegou os dois últimos, porque vende bastante. Vende bastante. Ia ficar bonito, agradável ali na minha casa, sabe? Então, foi branco mesmo. Depois eu limpo, subo na escada e limpo. E, pra lembrar, Grupo JR Falcão, Ventex, a força do vento, está na Leroy Merlin. Nós vimos lá o ventilador, amiga. Maravilha, chique, né? E tem que entrar no ISO, tem que fazer um monte de selos de qualidade pra ir pra Leroy Merlin. Eu acredito que logo eles vão estar importando, porque é uma empresa francesa, a Leroy. E, além da Leroy, se você for em Pompeia, você encontra a Ventex também. Eu já encontrei em vários lugares, viu? Ventex.hidruste.emporgabaldi.bistosa014 no Instagram. E coisa boa, Ventex, né? Sim. Muito bom mesmo. A gente viu todos os processos ali. Logo, logo vai ter um vídeo, então, né, amiga? É, logo, logo, já sai. Sim. E a nossa convidada de hoje, extremamente importante, vai falar de um assunto muito relevante pra nós. Isso. Vou deixar ela se apresentar. A Fabiana, dona, sócia da... Empresa Serve Plus. Bora lá. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Cláudia e Lu. É um prazer estar com vocês aqui. O Empretec fez isso na nossa vida, né, Cláudia? Fez. Trouxe, assim, realmente uma amizade ali que, no primeiro dia, foi tudo muito esquisito, muito estranho. Mas que foi realmente aumentando dia a dia e foi um prazer. Realmente, a Cláudia marcou minha vida, como todos os outros ali, os empretecos daquele lugar. É um prazer estar aqui com vocês, meninas. E sobre a Ventex, você não tem problema ter um ventilador branco. Você pode chamar a Serve Plus pra ir lá limpar o seu ventilador. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. A Serve Plus com parceria com vocês. Que legal. Serve Plus faz isso. Faz a diferença na tua casa. A empresa nossa é realmente pensando... Quando nós montamos ela, nós pensamos em facilitar a vida do nosso cliente. E isso a gente faz com o maior prazer pra vocês. Opa, pode falar comigo. Não, pode perguntar você. Pro pessoal que tá em casa. O que a Serve Plus faz? A Serve Plus, na verdade, ela começou realmente com uma ideia de facilitar a vida dos clientes. Eu tenho uma amiga que é sócia, que é a Lourdes. Ela tem um escritório de contabilidade. E tudo isso surgiu por conta dela, um dia conversando comigo, sobre a ideia realmente de estar atendendo os clientes. Como eu sempre gostei dessa ideia de facilitar a vida, de trabalhar, de servir, surgiu a ideia de a gente montar a empresa de prestação de serviços. Então, a nossa empresa, ela presta serviços nessa área de limpeza, zeladoria, de portaria física e de manutenção. Pequenas manutenções, né? Então, surgiu toda essa ideia realmente dessa amizade minha e da Lourdes. E aí, nós montamos a empresa já tem quatro anos. Ela tá fazendo quatro anos agora em novembro. Então, foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Na verdade, foi um desafio pra nossa empresa. Como que foi na pandemia, Fala? Foi um desafio. Porque, assim, tudo isso surgiu mais ou menos em maio. E, em julho, nós realmente definimos montar a empresa. E aí, nós montamos a estrutura. E, quando chegou em novembro, nós começamos, nós inauguramos a empresa. E, quando foi em março, veio a pandemia. E aí, assim, uma área realmente de muito desafio. E aí, nós começamos. Começamos, eu e essa minha amiga Lourdes, realmente, na administração da empresa. E, pessoal, foi realmente desafiador, né? As empresas, na verdade, todas fechando. E a nossa, na verdade, indo pro mercado. Realmente, tendo que atender na parte de higienização e tudo mais. Atendendo condomínios. Então, nós tínhamos os porteiros que estavam lá na frente. Então, tudo isso realmente foi um desafio. E trouxe crescimento pra nós nesse tempo, tá? Porque todo desafio, ele traz um crescimento por detrás, né? E, realmente, nós vimos oportunidades aí de trabalho. Então, foi isso. A empresa surgiu nessa época, né? E nós estamos aqui. Conta pra nós por que quer que você resolveu. Conta da sua vida. É legal as pessoas saberem. Porque, assim, a gente chega aqui no podcast, chega com as pessoas. Pensa assim, olha, ela veio de não sei de onde desceu, né? Nossa vida é toda linda, maravilhosa. Não é. Já vou avisando. A sua é. Não. A minha também não. A sua é. Não, não é. Então, vamos lá. Vamos lá. Quem é a Fabiana desde novinha? Pois é, a Fabiana é... Sempre foi de Marília? Sempre foi de Marília. Nasci aqui em Marília. Essa estabanada que vocês viram antes aqui. Duas, duas. A Fabiana, na verdade, eu nasci aqui em Marília. Me casei e fui embora de Marília. E formei uma família que, na verdade, eu vejo que foi um presente de Deus pra mim, né? Sempre amei ter filhos. E nesse período todo da minha vida, eu tive seis gestações, né? Quatro filhos. E uma das filhas que eu tive faleceu depois de um mês. E, na verdade... A mais velha? A primeira? Não, foi a quarta... A terceira. A terceira bebê. Depois da Débora. Depois da Débora. Na verdade, assim, o Pedro... Eu tive um pequeno... Um comecinho de aborto, mas eu consegui ter o Pedro. Aí, depois de cinco anos, veio a Débora. A Débora é um milagre pra nós, né? A Débora, ela nasceu e ela ficou um mês na UTI. Ela teve um problema de... Uma má formação no pulmão. E aí, foram várias situações que aconteceram. E a Débora é um milagre pra nós. Depois da Débora, depois de cinco anos... Tá linda aqui do lado nosso. Então, a Débora aqui, nosso presente. Depois de cinco anos, eu engravidei novamente da Ana. E aí, a Ana nasceu também com uma má formação, só que foi no coração. E nós descobrimos tudo isso depois que nasceu o bebê. Aí, a Ana ficou um mês também na UTI e veio a falecer. Passou um tempinho. O meu médico daqui de Marília, o doutor Jairo. Inclusive, que eu amo o doutor Jairo. Ah, não acredito. Eu tive o Felipe com o doutor Jairo. Com o doutor Jairo. Ele é uma graça, o doutor Jairo. Tá atendendo ainda. Tá. E aí, depois de um tempo, ele falou pra mim... Fábio, pode tentar engravidar novamente. Engravidei novamente. E aí, eu perdi. Eu tava com seis pra sete meses. Aí, passou um tempo, engravidei novamente. E perdi depois com dois meses. E ele falou pra mim... Olha, Fabiana, acho que não tá muito legal essa situação. Acho que é interessante você ir procurar um médico. Você perdeu um bebê de seis pra sete meses? Eu tava... Não, de gestação. Eu tava. Tava de seis meses. Tava seis pra sete meses. Era o quê? Era um menino. E aí, depois eu perdi com dois meses. E aí, ele falou... Vamos investigar isso. E aí, a gente descobriu que eu tava tendo uma trombofilia. Quando eu engravido, eu entro... O meu útero dá uma trombose. E aí, ele falou pra mim... Fábio, se você quiser engravidar, você tem que fazer um tratamento. Mas aí, eu mudei pra Maceió, nesse período. E lá em Maceió... Quando eu estava lá, eu passei por um médico pra ver a questão de varizes e tal. Ele falou pra mim... Você é louca. Você não pode engravidar. Você nem pensa em engravidar. Só que aí, eu já tava grávida. E eu tava grávida do Daniel. E aí, foi um desafio. Porque a gravidez toda meio que tensa. Mas, realmente, eu queria que Deus tava no controle. E aí, eu fiz um tratamento. E nasceu o Daniel, gente. Em Maceió, Alagoano. Nasceu. Eu sou daqui de Marília. Mas, ele nasceu lá. E ele veio, realmente, pra alegria da família. Então, eu tenho o Pedro. Eu tinha o Pedro com 15. A Débora com 10. E o Dani, que tava nascendo. Então, o Dani é a nossa raspinha do tacho. E aí, foi isso. Depois de um tempo, a gente voltou pra cá, pro estado de São Paulo. Na questão profissional, realmente, do meu marido. E foi assim que a gente voltou. E voltamos com os três filhos. O Pedro já tava com 18 anos. A Débora com 13, pra 14 anos. E o Dani, gente. O Dani, realmente, veio ao bebezinho. Eu brinco que eu falo que eu tenho filhos, cada um de uma idade, com o mesmo marido, né? Isso é um presente, gente. A gente pergunta, eu falo, é, quantas vezes você casou? Pois é, uma só, gente. É um casamento só. E o último é do segundo marido? Não, do mesmo marido, gente. Isso é um presente, realmente, de Deus, né? E é isso. A minha vida, mais ou menos, em casa foi dessa forma. Até que surgiu... E sempre trabalhou em casa? Sempre ficou em casa? Gente, sempre trabalhei em casa. Sempre cuidei de casa. Sempre amei ser dona de casa. Amei. Pra mim, tem muito valor essa questão da mulher que fica em casa. Por que a mulher que fica em casa tem valor pra você? Porque ela cuida da família. Do maior patrimônio que a gente tem, que é a nossa família, né? O maior valor que a gente tem, os nossos maridos, os nossos filhos, eles têm valor. E eu acho que isso é um papel fundamental da mulher. Quando ela está em casa, dela saber o valor que ela tem. E um dos problemas é que, às vezes, as mulheres se perdem nisso e acham que o valor maior está quando ela sai pra fora. Sair pra fora, trabalhar fora de casa, tem um valor enorme também. Assim, a mulher, na verdade, eu falo que ela tem um valor maior, porque ela se desdobra no trabalho e em casa, cuidando de tudo isso. E as finanças? Pois é! Esse é um desafio imenso, né? Administrar tudo isso. Você cuidar de uma casa, mesmo quando você não trabalha, você está só dentro de casa, mas você cuidar do dinheiro que é colocado na sua mão. Colocado na sua mão. Você tem que fazer supermercado, você tem que cuidar do tanto de sabão que vai na máquina. Isso aí é uma ciência também. De tudo. E as mulheres precisam aprender. A mulher que fica em casa, ela tem tanto valor quanto. Exatamente. E, na verdade, meninas, isso que eu percebi, porque toda bagagem que eu tenho hoje profissional, ela veio da minha casa. A minha empresa, ela surgiu da minha casa. Da experiência que eu tinha de dentro de casa. Essa questão de servir as pessoas, de colocar uma mesa, de sentar na mesa, tomar café, de oferecer, fazer o pão lá na minha casa, de servir uma amiga quando ela estava mudando. Teve várias situações de amigas que elas estavam mudando e eu ia lá realmente para ajudar elas na mudança, limpar a casa, organizar a casa, organizar armário. E toda a nossa empresa, eu fazia isso. E a sua empresa é para isso? A minha empresa é para isso. Para servir e facilitar a vida. Veja bem como é legal quando você se dispõe a cuidar do outro. Menina, na verdade, toda a nossa... O que custa a sua amiga estar lá fazendo uma mudança? Vai lá ajudar ela, amiga. É. E, na verdade, teve um fim. Daqui duas semanas a minha mudança. Se você quiser, minha amiga, a gente está lá junto com você. E aí! Quem pegou, pegou. Diego? Meninas, isso é um prazer, isso é uma bênção a gente poder ajudar nossos amigos. E isso tudo trouxe a motivação para eu montar uma empresa. Tudo isso trouxe aprendizado de você ver como que você muda quando você chega o armário que está sujo, você ter que limpar aquele armário antes de pôr as coisas. Então, assim, hoje a minha empresa trabalha com pós-obra, um exemplo. Quando eu vou lá, que eu vejo aquele armário com aquela poeira que fica num cantinho, eu falo, meu Deus, isso aqui precisa ser limpo. Ela tem que estar tudo em ordem. Porque quando você chega com a sua mobília, com as suas roupas para colocar ali, gente, tem que estar tudo higienizado, cuidado. Então, assim, a empresa surge dessa situação, dessa vivência que eu tinha de dentro de casa. De poder servir os nossos amigos. E tanto é que os nossos amigos que me acompanham hoje, eles sabem de toda essa vivência que a gente teve. Então, surgiu a Servi Plus dessa forma. E aí, por que é que você foi trabalhar? Por que você decidiu sair para casa? Eu estava lá com três, com o Pedro, a Débora e o Daniel. Toda bonita, dentro de casa. Na verdade, é assim, meninas. É os desafios que as mulheres enfrentam. Com outras, eu também enfrentei a questão do desemprego do meu esposo. Na verdade, a gente tinha uma vida toda estável, tudo tranquila. E aí, de repente, do nada, meu filho estava fazendo medicina, minha filha fazendo cursinho para ir para uma faculdade. E, de repente, mudou toda a nossa história quando meu marido chegou um dia de manhã e falou para mim que ele estava desempregado. No primeiro momento, para a gente, foi algo assim, vai passar, ele tem um bom currículo e vai dar tudo certo. Só que aí passou um mês, dois meses, três meses. Hoje, olhando para trás, a gente entende que isso foi realmente, talvez, algo que aconteceu para motivar eu também a sair para fora para o trabalho. É o que eu falei para vocês. Estar em casa foi um presente, um tempo muito bom, de valor, que trouxe valores para mim. Mas, também, ir para fora foi, de repente, um empurrão, que eu falei, meu Deus, eu preciso ver o que eu vou fazer. Então, passou três meses, quatro meses, e eu comecei a perceber que a nossa casa começou a ficar tensa. Os meus filhos estavam começando a ficar angustiados. Meu marido, porque, realmente, ele é o provedor da minha casa. Ele era o provedor. E aí, nós tínhamos alguns sonhos que, de repente, parou. E o que nós vamos fazer? Minha mãe tinha falecido. E minha mãe tinha algumas máquinas, que, na verdade, eram da minha mãe e da minha cunhada. Que, quando minha mãe faleceu, eu falei para a minha cunhada, dá fim nessas máquinas. Máquina de costura. Ela tinha uma overlock, uma reta. Eu falei, dá fim nessa máquina. E minha cunhada falou, imagina, eu não dou fim, porque a máquina é minha. Quando chegou em novembro, eu estava, assim, muito tensa. Eu falei para a Lene, Lene, posso pegar as máquinas de novo? A Lene falou, ah, está vendo? É minha cunhada. Agora, você quer as máquinas e ela vai ser útil para você. E eu vim buscar essas máquinas. Eu estava morando em Bauru. E eu levei para lá. E, gente, eu comecei a colocar uma meta, que aí entra muito sobre a questão do que a gente tem aprendido. Eu falei, bom, eu preciso me organizar e sair para trabalhar. Mas eu não vou sair para fora da minha casa. Então, eu comecei a acordar às sete horas da manhã, tomava meu café e ia para as máquinas. Você sabia costurar? Sabia costurar. Minha mãe tinha me ensinado a costurar. Minha mãe tinha tido confecção. Eu não aproveitei muito da minha mãe. Mas, assim, o que eu aproveitei realmente era sentar na máquina e costurar. Eu não sabia cortar. E essa minha cunhada, ela foi uma das que também me motivou. Fábio, vai costurar. Vai fazer bolsinha. Vai fazer algumas coisas que você pega na internet. Molde. E eu fui fazer isso mesmo, meninas. Eu comecei a costurar, a fazer algumas coisas lá. E eu tinha uma amiga. Até eu brinco com ela. Depois eu vou mandar um podcast para ela também assistir. Algumas amigas que Deus deu para mim lá em Bauru. E uma delas, ela trouxe um monte de roupas novas. Roupas que ela tinha comprado. Ela tinha condições financeiras. Ela comprou roupas na boutique que precisava fazer barra e trouxe. Eu falei, você é doida a trazer essas roupas? Ela falou para mim, não. Isso aqui é para você. Para você começar a trabalhar. Ela trouxe lençol e eu comecei a arrumar aquelas roupas. E, de repente, teve um casamento que fez uma encomenda de várias necessárias para dar para os padrinhos. E eu comecei a fazer. Gente, aquilo lá... Sozinha. Sozinha. E tem a facilidade do YouTube também de verificar, né? Gente. Tutoriais, né? Tutoriais. É uma bênção. Esse podcast aqui, essas conversas, trouxe muita motivação no meu coração. E aquilo lá realmente começou a ser uma motivação de eu começar a procurar, pesquisar. E assistir a vídeos. E aí eu comecei a costurar. E aí foi onde meu marido começou a se envolver comigo. Também me ajudando nos cortes de costura. Nisso ele voltou para o mercado de trabalho. Ele começou a dar algumas consultorias e tudo. E eu comecei a costurar. Só que aí eu comecei a pegar gosto por essa história de trabalhar, de começar a render um dinheiro para a nossa família. Os meus filhos também começaram a ter um olhar diferente. Começaram a me ajudar na costura. Meu filho vinha da faculdade, juntava ele e a Débora. E eles ficavam no final de semana cortando, colocando etiquetas. Então, assim, realmente movimentou a minha família. O Dani vinha trazer alguma coisa para mim ali enquanto eu estava costurando. E eu fiz um ateliê. Eu montei um ateliê dentro da minha casa. E aí... O gigante acordou. E dava para vender pela internet, Fá? Ou você vendia só aqui? Não, dava para vender. Na verdade, eu vendia pela internet. É, pela internet. E aí a Débora, na época, ela montou o Instagram. Começou a divulgar. E as minhas sobrinhas... Gente, na verdade, assim... Eu vejo que... É o que você comentou no começo. É um ajudando o outro. E aí isso sempre foi a minha motivação. E na hora que eu precisei, eu percebi que tudo aquilo que eu plantei, eu estava começando a colher. Das minhas amigas, de investirem em mim. Da minha filha montar um Instagram. Um Instagram, começar a movimentar. E aí foi dessa forma que a Fábio foi para o mercado de trabalho. Eu tinha trabalhado um tempo atrás. Lá atrás, no passado. Mas eu tinha trabalhado meio período. Com meu marido trabalhando. Aí teve uma época que eu fui para casa. Que realmente era onde eu resolvi focar. Enfim, meninas. Foi tudo uma experiência que trouxe realmente para mim a questão de montar uma empresa e de sair para o mercado de trabalho. Você sabe, Fábio. Eu vou contar até um pouco. Eu acho muito legal essa questão. Porque, assim... Eu trabalhava. E aí a gente montou uma empresa com meu pai. Deu muito errado. A gente pegou a empresa do meu pai, na verdade. Deu muito errado. Teve uma quebra muito grande. A gente quebrou feio. Eu e o Adalberto. Por conta disso. E aí eu fui para casa. Voltei para casa. Fui tendo filhos. Tive a Helena e o Felipe. E eu não conseguia sair para o mercado de trabalho. E eu me lembro que quando... É de plantar mesmo. Porque a primeira pessoa que me chamou para trabalhar... Ela foi minha secretária quando eu fui para a Pompeia trabalhar. Ela foi minha secretária da Alessia Januário, das Casas Felipe. Ela me ligou. Eu posso ir aí conversar. E ela me chamou para ajudar no recrutamento de seleção, no treinamento das funcionárias dela. E aí eu me arrumei. E aí estava em casa o Felipe, o meu menor, com o meu sobrinho Henrico. Eles estavam brincando. E aí eu falei, tchau, tchau, dei beijinho. Aí o Henrico falou assim, onde a tia Cacá vai? Aí o Felipe falou, a minha mãe vai trabalhar. Aí ele falou assim, a sua mãe trabalha? Olha. Aí ele falou, trabalha. Ela faz o quê? Ela é psicóloga. A sua mãe é psicóloga? Então assim, eu fiquei um tempo sem trabalhar. E aí a hora que eu voltei, o Felipe já estava com os três, o Henrico com os cinco. Meu sobrinho, a Helena também tinha, o Henrico quase seis. E as crianças me percebendo, voltar para o mercado de trabalho foi muito legal também. Foi, na verdade, assim, hoje eu percebo como isso foi muito legal para a minha casa. Eu vejo meu filho, minha filha, o pequenininho Dani. E agora meu filho casou. E aí Deus também deu para nós uma nova filha. Que é a Gabi. A minha nora. E eu vejo assim, como eles têm orgulho de eu ter feito tudo isso. Tem alguém lá em Portugal que morre de orgulho de alguém que está aqui do meu lado. Você entendeu? É. Eu vejo que as mulheres, quando elas... A gente tem esse papel de fazer a diferença dentro da nossa casa. Algumas vezes a Lu fala da Sarinha. A Sara está lá, está passando desafio. A Sara, não mãe, vou continuar, vou continuar, chega a me arrepiar. Eu não falo, mas eu fico pensando, gente, é a Malu pequenininha. Não é a Malu pequenininha, não. É a Malu mais nova. Mais nova. E ela viu a mãe correr atrás de tudo isso. Viu você correr. Não, hoje eu vejo assim, eu falo, meu Deus, às vezes eles comentam alguma coisa. Eu falo assim, olha, eu estou marcando a vida dos meus filhos. Estou marcando a vida deles. Eles estão vendo realmente tudo o que Deus tem feito, gente. Porque realmente a bondade de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. E essa situação realmente de agarrar tudo, eu lembro muito da minha mãe. Que minha mãe falava assim, olha filha, tem que enfrentar, tem que enfrentar. Vamos lá. Eu lembro que a minha mãe, essa questão realmente da gente montar empresa de prestação de serviço. Deu medo. Há muito medo, muito medo. Você fica imaginando. Muito medo. Gente, eu, na verdade, eu tive empresas que me serviram. De repente eu começo eu a servir outras pessoas. Eu lembro que quando eu cheguei em Maringá para morar, eu contratei uma empresa de prestadora de serviço. Ela foi fazer a limpeza lá na minha casa. Mas tudo isso, eu vejo que surgiu de, assim, ela serviu de bagagem para eu poder hoje ter a empresa. O Fá, mas é um projeto que você montou? Você fez um curso? No começo a gente falou aqui que elas fizeram um pre-tech e mudaram a vida delas, né? Mas lá atrás, você fez um curso? Como que foi isso? Não, aí, na verdade, o que aconteceu? Nesse processo todo, eu estava lá com a costura, veio a minha sócia com os filhos, que eles são nossos amigos, né? Amigos realmente de caminhar junto. Você já estava aqui em Marília, já? Eu estava em Bauru. Eles foram, na verdade, o filho foi me convidar para ser madrinha do casamento. E lá, a gente sentado na mesa, essa história que eu estou falando para você, que a gente sempre gostou muito de sentar na mesa, tomar café, surgiu a ideia da gente montar uma empresa, né? Ela tinha alguns clientes, na verdade, ela tinha vários clientes, e eles, às vezes, comentavam com ela sobre essa questão de prestação de serviço. E como eu estava em casa, eu sempre gostei de servir, como eu comentei com vocês, gostei de... Eu gostava de receber as pessoas na minha casa. A gente pensou numa empresa de prestadora de serviço. Eu também tinha um amigo em Maceió, que ele também tinha uma empresa nessa mesma área. E nós fomos buscar conselhos, gente. E isso é uma coisa muito interessante para o empresário. Ele precisa ouvir conselhos, né? E aí, nós fomos buscar conselhos. E aí, surgiu a ideia da gente montar a empresa de prestação de serviço. E nós mudamos para a Marília um mês depois. Meu marido estava dando algumas consultorias. Ele nos ajudou a organizar toda a empresa, toda a parte de estrutura da empresa. Ele nos ajudou, assim, ele organizou. Ele tinha uma visão, realmente, de empresa. E, enfim, seis meses, quatro meses depois, a gente foi... Nós começamos em agosto. Em novembro, nós inauguramos a empresa. Em dezembro, o Valbermo voltou para o mercado de trabalho. Ele voltou para a área dele, realmente, que é na parte de gestão e de empresa. Ele voltou e aí começou o desafio. Ficou a empresa com a Fabiana e a Lourdes, que é a minha sócia, realmente, para a gente trabalhar com toda essa empresa que a gente estava montando. E aí, na época, nós contratamos algumas pessoas que trabalhavam já nessa área, que deram suporte. E, gente, começou o desafio, realmente. E aí, foi crescendo a empresa. Dessa história, realmente, de uma crise. Surge sempre, também, negócios. E aí, a pandemia, ela gerou um monte de problemas que a gente sabe. Um monte de pessoas que sofreram com a pandemia. Por outro lado, a gente também teve que se movimentar dentro da pandemia. E aí, começou a empresa, gente. Começou ali faz quatro anos que nós estamos assim. E ela foi crescendo, foi ganhando alguns clientes. E a gente também procurou ajuda para se organizar. Eu também fui buscar ajuda com a minha sócia. A gente também sempre fazendo as reuniões e tentando se ajustar. E até que chegou num ponto que agora, eu falei, meu Deus, eu preciso de mais conhecimento. Eu sou dona de casa, era dona de casa. Eu tinha feito, na verdade, eu fiz magistério lá atrás. E eu falei, eu preciso agora entender um pouco mais sobre como ser gestora, realmente, de uma empresa. E aí, foi onde surgiu o Empretec. Aí, eu tenho uma amiga que Deus preparou para mim, que é a Sandra. A Sandra, que é da SOS Alergia. Ah, tá. A Sandra, gente, ela é um presente. Beijo, Sandra. Precisa trazer a Sandra aqui. Gente, vocês precisam trazer a Sandra. A Sandra é uma bagagem imensa. Conheço o pai e a mãe da Sandra. O Horácio e a... A dona C. Dona C. A mãe da Sandra. Gente, a... O pai era amigo do Horácio. Gente, a Sandra foi realmente também uma outra... Que ela foi uma motivadora para mim. Ela, um dia, chegou para mim e falou para mim assim... Eu compartilhando com ela alguns desafios da empresa. E ela falou para mim, Fábio, você precisa fazer o Empretec. Você precisa. Mas, Ufa, isso é bom falar. Não dá para romantizar. Tem desafio, não tem? Muitos desafios, gente. É, a gente fala, não vamos romantizar. Tem desafio. É que, às vezes, a pessoa acha, vai dar tudo certo. Você não vai quebrar. Você não vai quebrar. Você não vai ter medo. Vai ter uma luz acendendo assim, esse é o caminho. Não, gente, não. Não, 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 não. A Cláudia viu naquela semana, não é, Cláudia? Do Empretec, quanto choro. Eles jogam a gente dentro de um liquidificador. E mói, e mói, e mói. Com um limão. Com aquele garfinho em tudo, não deixa a gente... E eu acho que o interessante era que você deseja fazer mudanças. Hoje, até eu e a Lu estávamos falando disso. Tem aquele mito do Platão da caverna, do homem que está na caverna. Quando você sai da caverna, está todo mundo ali dentro, no mesmo balaio, não enxergando nada. Você sai da caverna, você começa a ver coisas diferentes. E daí, na hora que você volta, para tentar fazer um acerto, para tirar as pessoas que estão perto de você, dali onde estão, ali mesmo você já tem problema. Já é um problema, já é desafiador. Já é, porque duvido que não teve gente que falou para você, está louca, Fabiana? Para com essa história de empresa. Tem sempre um olho que vem falar. Olha o braço. E agora a pandemia, Fabiana, bem feita. Está vendo? Eu mandei você ficar quieta. Não, gente, teve vários. Teve várias pessoas que foram motivadoras. E teve vários que falaram para mim, Fabiana, você está doida. O que você tinha que fazer isso? Por que você deixou de ser dona de casa? Por que você saiu da tua casa? Olha os seus filhos. Olha os seus filhos. Quem vai ficar deles agora? Na verdade, o Pedro e a Débora já estavam formados. E o Dani aí vindo. O Dani, essa questão de rede de apoio, realmente, aqui em Marília eu sempre tive. Amigos. Amigos e família. A minha família sempre foi muito presente nesse sentido de realmente dar o suporte. Mas, gente, querendo ou não, são os desafios. Você está saindo para fora, a época de pandemia, você vai trabalhar com limpeza, com prestação de serviço. Você não acha colaborador? Você não acha colaborador. Um desafio, gente. Esse, para mim, hoje tem sido o maior desafio. Aí, a nossa empresa, nós temos a psicóloga Silvana, que realmente é um desafio para ela, para contratar. Gente, eu contratei semana passada vários funcionários e essa semana já me deixaram na mão. Então, essa questão, e isso não vem agora, já vem de um tempo já. Desde quando a gente começou, esse é o maior desafio nosso. Essa questão do turnover, de você ter uma rotatividade muito grande, você coloca numa empresa, a pessoa acostuma com a funcionária, de repente a funcionária pede para sair, ou por algum motivo você tem que dispensar. Então, esse é um desafio enorme da nossa empresa. Tem a questão realmente de você lidar com os clientes, de como você se porta com os clientes. Você não está vendendo. Eu não estou vendendo esse copo. Na verdade, eu estou vendendo uma prestação de serviço. É a satisfação dele. É a satisfação dele. E outra coisa, quando você coloca alguém, eu vou falar da limpeza, quando você coloca alguém para trabalhar lá, uma funcionária nessa área, é o serviço dela que está sendo vendido também. Além da nossa empresa dar todo o treinamento, conversar, passar pelo RH, mas querendo ou não, é ela que está na ponta. Então, esse é um desafio enorme. Então, a gente tem trabalhado com a questão dos valores da nossa empresa. Por um tempo, a gente se perdeu nesse período todo da pandemia. Por que eu falo que a gente se perdeu? Gente, era uma rotatividade enorme. Gente com doente, gente pegando atestado. Então, você hoje trabalhava com a Lu, de repente era a Cláudia, de repente era a Fabiana, de repente era outro, porque você tinha que ter essa rotatividade muito grande. Então, era difícil de você trabalhar até com os valores da nossa empresa. Então, tudo isso está sendo retomado novamente. de trabalhar com os valores dos funcionários, dos nossos colaboradores, entender realmente qual é o valor da nossa empresa, o que nós zelamos. Então, tudo isso, Lu, não é muito fácil. Não é. Não é muito fácil, tá? É desafiador. Mas eu vou falar para vocês que é prazeroso. Quando você olha lá, que você chega num lugar, que você vê tudo, o que a limpeza promove na pessoa, né? Ah, é uma sensação agradável. Agradável. Quando a sua casa está limpa, você chega. É, cheirinho de limpeza. Então, tudo isso é o que a gente zela. Além de ser uma sensação agradável, tem a questão da saúde, gente. Se você está com uma casa lá, teve uma situação de um condomínio, da gente ver a lixeira cheia de bigato lá, isso traz doença. Então, quando nós estamos ali, a gente está promovendo saúde, né? O Fai, vocês fazem para grandes eventos também, por exemplo, um casamento. Porque depois que termina o casamento, miguinha, tanta coisa, né? Para o chão. Vocês fazem isso também? Nós temos também. Na verdade, assim, como a nossa empresa é prestadora de serviço, tudo quando vem com uma demanda, a gente analisa a demanda. Um exemplo, hoje a gente trabalha também em... A gente loca funcionários para empresas na área de produção, por tempo determinado. Então, a gente também atende as empresas nessa área, tá? Aí, a gente tem alguns eventos que o pessoal contrata a gente para depois que termina a festa, fazer a limpeza ali da... Mas, assim, menores. Mas teve uma situação de um casamento de uma amiga vinha atrás. Fábio, vocês estão fazendo isso? Então, provavelmente, eu vou indicar vocês para um evento. Então, tudo que surge nessa área, a gente atende. A gente, tendo a demanda, a gente vai em cima. Porque é até legal, tipo, você está dando uma festa na sua casa e ter uma pessoa que vai ficar lá para ajudar a lavar um prato. A servir. A servir, né? É legal. Então, tudo isso a gente atende, gente. Depende da demanda. Quando chega para nós, a gente analisa. Vê se dá. Vê se dá. E a gente tenta atender da melhor forma possível. E como que a demanda chega para vocês? Um número maior? Pela rede social? Físico? É. Na verdade, a gente tem o departamento de vendas da nossa empresa. Hoje, também, tem... A gente também tem o pessoal do marketing, né? Então, tem vindo algumas demandas também para a rede social. Mas, é muito do boca a boca, tá? Foi aquela... Velho ditado do boca a boca. Daquela questão, realmente, da gente, da sementinha que a gente foi... Cliente de coro. Cliente de... Que um que foi e gostou... Exatamente. E aí, a gente brinca, fala que agora que a gente está entrando realmente na roda, que o pessoal está conhecendo a nossa empresa, sabendo quem nós somos e tudo mais. O Fá, isso é importante. Leva um tempo, né? Leva um tempo. Lembra do doutor Ricardo? Ele falou que não é foguete. Foguete sobe e desce, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, a pessoa, na ânsia, na ansiedade, ela fala, tem que ser rápida. E não é. Tem um tempo, então, né? Tem um tempo. E para quem é ansioso? Lascou. Pois é. Vai com ansiedade mesmo, né? Vai ter que lidar com a ansiedade. Vai ter que aprender a lidar com a ansiedade. Um dos problemas que a gente percebe da questão da pandemia, que ela trouxe muito, que, na verdade, isso é uma coisa que a gente já sabe, é essa questão da ansiedade, né? Sim. Ela já via, né? Já via. E a gente só não estava dando... O Fá, mas sabe por que eu digo? É uma pesquisa do Sebrae, que eu vi recentemente. O tanto de pessoa que... Mas eu acho que sempre teve, viu, Fá? O tanto de pessoa que começa e para. E na hora que ela para, ela não tem a dívida do dinheiro só do capital que ela investiu. Ela tem outras dívidas, porque ela quebrou, ela precisa pagar algumas coisas, ela precisa fechar, tem um escritório. Então, eu acho que na hora também, a pessoa não analisa direito, talvez. Você teve ali uma sementinha, um cuidado de uma sócia te ajudar. Eu vejo... Buscou conselho. É, porque... Que nem a Cláudia falou, o dia que eu não estou muito legal, ela vai, o dia que ela não está, eu vou. É legal ter esse apoio. É porque tem pessoa que fala, nossa, a sociedade não vira. Não tem um lado de pessoa que fala que sociedade não dá certo? Meninas, sociedade é um casamento, né? É. Sociedade é um casamento. Então, assim, eu com a minha sócia, a gente já teve altos e baixos. Ah, tá? Então, assim. E, às vezes, outro dia eu falei para ela, eu amo tanto você e ela, eu também te amo tanto, porque realmente a gente, eu amo a minha sócia e ela também me ama, né? Mas é um desafio, tá? E eu não tenho dúvida disso, tá? Tanto para ela ver algumas coisas na FAB, quanto a FAB também ver algumas coisas nela. E isso tudo a gente leva para a empresa, que é que nem um casamento. A gente traz para dentro de casa, né? E, então, isso tudo é um desafio diário. E a gente tem aprendido realmente a respeitar uma outra, a saber os nossos limites. A gente teve muito problema realmente no começo. Essa falta mesmo de conhecimento, também da área, gente. Também foi tudo muito novo para nós, né? Mesmo a Lourdes tendo uma bagagem toda profissional que ela teve, também foi desafiador para ela, porque ela tem escritório de contabilidade. E, de repente, a gente vai para a área de prestação de serviço. Lá, os funcionários, eles são mais... Ela tem uma rotatividade menor. De repente, aqui na nossa empresa, a rotatividade é muito maior. Então, tudo isso foi desafiador, tanto para ela, quanto para mim. Um dia, se vocês quiserem conhecer ela, eu trago ela aqui. Vai ser um prazer enorme vocês ouvirem ela um pouquinho. Que ela tem uma bagagem muito grande também, né? Nessa questão profissional. E aí, ela pode falar um pouquinho desse desafio que foi para ela também, essa parte da empresa. Mas sabe uma coisa que eu vejo, Fábio? É assim, nós precisamos deixar de romantizar as situações. Ou então, de nos encantarmos, tipo assim, olha, porque fulano ficou um milionário. Então, existe todo um processo para você chegar onde você chegou. E é importante que você entenda que, emocionalmente, você vai ser trabalhado. E é a questão que você tem que dar mais valor. Não é na questão financeira, não é na questão de quanto que você trabalha ou não, mas principalmente na questão emocional. Como é que você acorda todo dia? Eu acordo todo dia entendendo que eu vou ter milhões e milhões de coisas para fazer, que eu vou ter leões para matar, que eu vou ter dinossauros para matar. Godzilla, o bicho que eu te falei da outra vez no podcast. Que eu falava, o bicho, o bicho do... E o gorila, gorila, gorila. Eu não, é o Godzilla. Você vai ter até Godzilla para você matar, mas que você vai ter que... E aí você vai ter que enfrentar. E que não é... E cada vitória é uma... Você tem que celebrar. Celebrar. E se derrotou, você vai na derrota, olha, faça as pazes com a derrota também. Isso aqui não deu certo. Não é que você não presta. Não deu certo. Vamos tocando que vai para frente e está ali. Meninas, a empresa hoje, para a gente, tem sido realmente desafiadora. É isso que vocês estão falando, que a gente está comentando aqui. Tem muitos desafios. Às vezes a gente, como você falou, Cláudia, às vezes a gente acorda e fala, meu Deus, como que a gente vai vencer o dia, né? Mas a gente vence. O Fá, e as convidadas da semana passada, a Deise e a Cris, que estiveram conosco, foi maravilhoso. Elas falaram também de uma situação para casais. Que nem a gente falou, sociedade é um casamento, né? E uma das coisas que eu achei interessante na fala delas, dentre todas, né, outras, a falta de diálogo. E o quanto que é importante a gente sentar semanalmente, desde uma pós-Covid, desde uma entrada na menopausa precoce, desde uma reforma que está levando adiante, desde uma filha prestando vestibular, uma filha longe, o quanto que é necessário a outra saber. Porque ninguém tem bola de cristal que o outro está pensando, né? A Cris falou, a Deise falou assim, que às vezes a mulher não falou para o homem o que estava sentindo, o homem não falou para a mulher que estava sentindo. E aí a Cris, naquele mediano ali, falou, é, é isso. Então a gente entendeu essa importância, nós estamos há mais de dois anos juntos, o quanto que é importante a gente falar. E uma coisa que eu percebo assim, você conhecer o outro. Porque muitas vezes você quer se colocar ali. Ah, esse dia a gente sentou para falar, né? Para se conhecer um pouco mais. Foi uma brincadeira. Fala um pouquinho de você. Fala um pouquinho de você. Deixa eu saber disso aí de você, que eu não sei ainda. E aí, uma falando para a outra, e foi muito interessante, uma coisa assim, que tem hora que você está junto com alguém e você precisa entender que essa pessoa tem alguns limites, do mesmo jeito que você tem os seus. Então, a hora que você começa a entrar e você percebe que você está entrando num lugar que aquele momento não é legal, você pode entrar em outras horas, mas naquele momento invadir aquele spa, recua. Aprenda a recuar. Tudo bem. Agora não é hora de falar isso. Não é você. É o outro que está ali da sua frente e é o outro que faz parte do seu sonho. Porque ela faz parte do meu sonho. Então, eu preciso recuar. Não é porque ela é ruim e eu sou boa, porque eu sou boa e ela é ruim. Nada disso. Às vezes manda um sinalzinho, né amiga? Eu estou aqui na hora que você quiser. Eu não posso agora tratar desse assunto, mesmo que seja importante. Ele não vai ser tratado nesse momento, porque não vai dar certo. Então, você tem que estar emocionalmente sabendo entender como é que o seu sócio vai reagir àquilo. Meninas, isso, para a gente lá na nossa empresa, tem acontecido nesse momento exatamente essa situação. Isso que vocês estão compartilhando. Eu e minha sócia, nós precisamos chegar num ponto de a gente realmente sentar, sentar, zerar algumas contas, zerar, tipo assim, algumas coisas, exatamente isso que você compartilhou. Precisar entender, ela precisa me entender e eu precisei entender ela. Porque, gente, isso, numa empresa, ela reflete lá embaixo. É uma coisa que vem vindo e reflete em todo mundo, né? E hoje nós estamos vivendo um tempo muito gostoso lá na empresa. Porque, assim, a gente está aprendendo realmente a lidar uma com a outra, tá? Com o tempo, uma da outra. E isso faz parte, porque, querendo ou não, todos os nossos colaboradores também têm essa situação. A gente também tem que lidar com eles, com o momento deles, com a situação que eles estão vivendo. Tem dia que eles estão bem, tem dia que eles não estão bem. Tem dia que a gente precisa entender qual é a dificuldade. Vocês estão com problemas em casa. Problema em casa. Aquela história, deixa no portão. Como é que vai deixar o portão? Então, e isso tudo... Não deixa, ninguém deixa o portão. Não deixa. E isso tudo começa comigo e com a minha sócia e vai lá para baixo, né? Então, tudo isso, gente, realmente é uma dinâmica que nós, como mulheres, precisamos, principalmente, mulheres empreendedoras que estão ali na liderança de uma empresa, nós precisamos entender para poder saber realmente lidar com aquilo no dia a dia. E esse empoderamento, até as meninas, semana passada, elas falaram a respeito disso. Tem a Prêmio Nobel da Economia, Cláudia Oldin, acho que chamou o Jim. Goldin, né? É. Ela fala disso, das mulheres que vão para o trabalho, do trabalho... Do quanto casamento, filho, tira a mulher do mercado de trabalho. E na hora que você vai se reinserida, a coisa fica complicada, porque você tem dentro de casa uma estrutura para você olhar. Ontem, na hora da reunião do Empretec, eu não te contei isso. Hoje, a gente, semana passada, a gente ficou junta. Semana passada, na reunião do Empretec, na terça-feira, o Adalberto chegou, você está fazendo o quê? Eu falei, estou aqui na reunião do Empretec. Empretec. Ele está meio com umas dificuldades do Empretec, porque o Empretec mudou. Mudou. A Claudinha mudou. Não é mais a mesma Cláudia. Então, a Cláudia mudou. Quando a gente comprou o sapato, mudou a nossa. Comprou. Eu comprei. Olha, a menina me vendeu um sapato. Daí perguntaram, como ela vendeu? Ela que quis. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí, a reunião andando, a reunião andando, na semana passada, e um no quarto, o outro no outro, e aí a coisa foi demorando, nove horas da noite, e eu fiquei meio calada, porque eu pensei assim, será que nenhum dos dois vão se levantar para vir me ajudar no jantar? Aí, o Felipe chegou, eu chamei Felipe, para ver se o Adalberto saía da inércia. Nós fomos fazer o jantar, acabamos o jantar, batemos na porta, chame seu pai. Ele saiu, acabou. Isso já era um nove e meia. Aí, você entende o quê? Que mesmo você, sendo empreendedora, sendo empoderada, que o povo fala, você é empoderada. Não, você também. Lava, passa, cozinha, limpa a casa. Estende roupa no varal. Estende roupa no varal. Você está apontando o seu filho, cuida do cachorro, vê se o cachorro bebeu água, se o cachorro comeu, e cuida de reforma. E aí, você vai indo, vai rodando, vai rodando. Hoje de manhã, a gente estava aí, semana passada, a gente estava indo para a garça, o telefone tocou, era a mãe da Lu. Lu, quando você estava? Você não responde? É, porque fica preocupada, é muitas atividades, são muitas atribuições. Às vezes, a gente precisa delegar. Seria bom, se o outro fizesse, sem a gente ficar solicitando. Mas, nem sempre vai ter dessa forma. Então, uma coisa que é difícil para a mulher também, é delegar. eu vejo com pacientes, eu tenho uma paciente, eu posso falar assim, que não estou dando nome, ela parou, a vida, a atividade dela, era uma pessoa muito ativa, desde a atividade física, e fora, aí teve o filho. E eles sentaram, e resolveram, que é que nem, voltando de novo, desde na crise, elas falaram isso, lá atrás, no calor da emoção, você decide algumas coisas, e depois, lá na frente, pipoca, e você se arrepende, você fala, e agora? Como que eu faço? Só que você não fala. Você faz as atitudes, você começa a sabotar a atitude. E aí, lá atrás, decidiu, não, eu vou ficar com o filho, até os quatro aninhos, ele já está com três. E ela já está insatisfeita, mas num limite altíssimo. Ele não sabe disso. E ela está muito insatisfeita. E aí, os conflitos começam. De ficar só cuidando do bebê. Só cuidando do filho. Então, é aquela atividade. Ela tem auxiliar, mas vai buscar, vai trazer e tal. E aí, uma das coisas que eu trabalhei, eu falei assim, você começou a delegar para ele? Ah, eu vou fazer. Aí, na próxima sessão, Luciana, vou ser sincera, é muito difícil. Por mais que eu reclame para você, por mais que eu fale para você, é muito difícil. Uma das tarefas que eu passei para ela, era deixar que ele buscasse a criança na escola. E a Cláudia tinha comentado, com a Cris, com a Deise, e comentou com você também, se a Débora já foi esquecida. Ah, a Débora, Débora, Pedro, Dani. A Ansa da Mãe. O Dorel falou na semana passada assim, engraçado, que o Marciano vai buscar as crianças sempre uns 10 minutos antes. E como que eu não consigo? Se deixa, esquece até o Totó no pet shop. Pois é. É tantas atribuções. E aí ela falou, Lucena, mesmo que eu estou sobrecarregada, chateada, está difícil. Olha como é difícil depois para a gente soltar. Ou a gente segurou, reteve. Como é difícil para soltar também, não é, Fá? E delegar para o outro? É difícil. Algumas coisas que eu tenho visto, Lu, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é a questão da identidade da mulher. A gente precisa saber quem a gente é. Ah, a gente perdeu. Faz tempo. Faz tempo. Entendeu? Eu acho que esse é um segredo, que a gente precisa saber quem a gente é. Porque a gente é a mãe, a gente é a esposa, a gente é a empresária, a gente é a dona do cachorro, a gente é a mãe de aluno. Tutora, não é mais dona. Agora a gente chama tutora do cachorro. Do cachorro, enfim. Que verdade. Mas a gente precisa saber quem a gente é. Porque quando a gente se perde, e eu acho que hoje em dia está muito fácil da gente se perder. Então nós precisamos saber quem a gente é, quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que aquilo está trazendo de valor para mim. O jantar lá da minha casa, por que eu faço, o que representa aquilo na minha família, na empresa, eu como proprietária da empresa, o que eu tenho trazido de valor, com a minha sócia. Então, gente, eu acho que isso é fundamental. Eu tenho uma colaboradora que trabalha comigo, ela tem sido meu braço direito, uma benção, Marcela, na verdade, todos eles têm sido. Eu tenho uma equipe muito legal. Eu tenho a Marcela, tenho o Max, Silvana, Geisa, Samara, vou falar o nome deles para não faltar ninguém, do Geraldo. Essa daqui é a nossa equipe realmente de frente. E tem todos os nossos colaboradores que trabalham realmente nos postos. Mas, essa turma que está comigo ali, a gente tem falado muito sobre isso. Quem nós somos? Principalmente a Marcela. A Marcela falou outro dia para mim, Fabiana, quem nós somos? A gente tem trabalhado muito sobre essa questão da identidade, porque isso, gente, faz a diferença no nosso dia, no dia a dia. Transforma a nossa vida, porque aí os problemas vão vindo e a gente vai sabendo lidar. Porque, gente, ele tem, todo dia é um desafio, todo dia é um desafio, todo dia é como a nossa colega colocou, a gente tem que vencer o leão, tem as questões que realmente a gente retém, que a gente não dá. Então, quando a gente tem a nossa identidade firmada, a gente pode dar tranquilo, não tem problema. Aquilo vai, não tem problema. Mas você sabe o que eu acho? A gente consegue delegar, né? Desculpa. Eu vejo assim, o feminismo é muito bom, mas todo movimento, ele tem as coisas boas e algumas coisas que não são muito legais também. E eu vejo que uma das grandes carências no feminismo, que eu percebo, no feminismo, eu percebo que foi alguma coisa que precisa ser lidada com essa questão assim, se você não consegue, tudo bem, não precisa ser você. Porque eu acredito que, muitas vezes, o feminismo trouxe para a mulher uma necessidade de ir para fora, de mostrar um valor que, em alguns momentos, ela nem queria fazer isso. Para ela, até onde ela estava indo, já estava bom. E aí, ela foi se sobrecarregando e tinha a questão também de você ter dentro da sua casa o cuidado com as coisas da sua casa. E aí, o outro não sabia muito como fazer. Eu me lembro com as crianças pequenas, o Adalberto pintava uma mão muito grande, muito grande mesmo. Uma vez, ele estava trocando a Helena e eu trocando o Felipe. Ele lá no quarto da Helena trocando a Helena e eu com o Felipe, pequenininho. Eles têm um ano de diferença. Um ano e cinco meses. Aí, a Helena chegou e com dois cremes na mão, assim, aí ela falou assim, o papai passou o malelo, o creme de corpo no cabelo e o creme de cabelo no corpo. que dó! Aí, eu falei, fica quietinha, fica quietinha, porque o papai está ajudando você. Não tem problema. É quase tudo a mesma coisa. E aí, só vai sebar um pouquinho mais no corpo, só vai sebar o seu cabelinho, mas tudo bem. E aí, nós saímos, o cabelo dela era todo encaracoladinho, e não ficou com o cacho. Eu não falei nada, ela não falou nada, ela ficou meio assim. Daí, no outro dia, ela mostrou, outra vez, ela falou que, eu agora mostrei para o papai qual era o do corpo. Ai, que linda! então, é de você agradecer o outro que está fazendo, e não está fazendo o que você quer, do jeito que você quer, mas ele está fazendo para ajudar você. E tudo bem. E tudo bem, você não precisa ser a fazedora de tudo nessa vida. E está tudo bem, né? O duro é isso, é o está tudo bem. É, o problema só é que a gente precisa... É? Sabia que o está tudo bem é duro? É, não é muito fácil. A gente fica falando que está tudo bem, está tudo bem, mas nunca está tudo bem para a gente. É, mas na hora H, a gente acaba tomando as dores novamente. A gente entrega, a gente entrega e pega de novo. E pega de novo. Entrega e pega de novo. Por isso que eu acho que a gente, as mulheres, precisa saber quem elas são. Precisa saber quem elas são, né? Onde que é o papel delas, o que que elas fazem de diferente, o que que elas influenciam. Porque, gente, na hora que a gente sabe sobre isso, que a gente consegue se conhecer, isso se torna mais fácil. Mas é uma luta, né? Não é uma coisa muito fácil, né, gente? Existir conhecimento, autoconhecimento. Não é, não é algo muito fácil. É muito difícil. E tem que fazer pausa, gente. Se não está dando bom, faz pausa, né? O Empretec foi uma bênção, porque, na verdade, ele foi algo realmente que fez isso. Gente, vocês precisam fazer. Quem não fez, ainda precisa fazer o Empretec. O Sebrae está aí, realmente, para nos ajudar, gente. Foi ótimo. E agora tem até o Sebrae Rural. Você acredita? Eu vi! Você vai ter, acho que agora em Garça, né? Vai! E, gente, vai ter, acho que o Empretec, acho que em novembro ou dezembro, que eu ouvi comentário, acho que aqui em Tupã, pertinho. Então, o pessoal precisa fazer. É uma loucura. São sete dias que você sai da sua casinha, né? É. Literalmente. Literalmente. Eles tomam o celular na mão da gente. É. Deixa a gente... Você está ali, o nego toma o celular e bagaça daqui, bagaça dali, sabe? É. E foi legal. Mas é desconstrução. É. Na verdade, a gente começa... Constrói, desconstrói. É. E você vai se enxergando, não é, Fabiana? Menina, isso é tremendo. Você enxerga. Lu é maravilhoso. Isso do autoconhecimento é muito importante, né? É muito importante. Na verdade, assim, algumas coisas que aconteceram lá no Empretec, é que nós, na semana seguinte, eu tive a mesma situação no dia a dia da nossa empresa. Gente, todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem fez a diferença na minha empresa, naquela semana. Então, assim, para mim foi realmente algo... E os insights? Nossa, demais. Demais. Foi um divisor de águas. Porque ele... Não é só os instrutores, que eram perfeitos. O Douglas, o Fábio... E o Nelson, né? O Nelson, perfeitos. Mas, assim, o pessoal que trabalhava, que estava ali junto com a gente, teve alguns que me deram alguns insights de coisas que eu não faço. Eu não precifico. Eu não dou preço ao meu trabalho. Eu tenho uma dificuldade imensa de pôr preço no meu trabalho. E eu fui fazer um negócio lá, o menino chegou e falou para mim, quanto é que é isso aqui? Aí, na minha cara. Quer dizer, eu não precifico. Uma semana depois, uma pessoa me ligou, ligou em casa, no meu celular. Você é psicóloga? Sou psicóloga. Você atende, né? Atendo. Eu atendo só particular. Ah, tá. Quanto é? Pá. Você conseguiu? Olha! E a pessoa está fazendo terapia. Uau! E eu não diminuí. Eu botei o preço, 50 minutos de sessão. A primeira é um pouco mais extensa. Mas, a partir da segunda, são 50 minutos que nós temos que trabalhar. Como que você faz? Não, gente. Realmente, a gente precisa entender o nosso papel. Não é? E esses dias, a Lu falou assim, que ainda nós iremos chegar num dia, que ela conhece, uma terapeuta, que cobra sessões antes. É. Você paga um mês. Antes de começar a terapia. É, porque algumas coisas, a gente vai direcionando, fala assim, poxa, tem uma caminhada. Quem começou agora, não tem problema algum. Mas, tem uma caminhada que a gente precisa valorizar, essa caminhada. Então, assim, se a gente for caminhar de salto, vai doer. É importante caminhar de tênis, não é habitual para o nosso corpo. E aí, a gente precisa valorizar isso. E eu falei para ela assim, amiguinha, estou projetando isso já para mim, já. Comecei a projetar já isso. Então, essas coisas, porque eu fui afetada. Uma amiga falou para mim que faz isso. Eu falei, opa, eu também posso, chegar a isso. Eu não preciso mudar, não girar. Ah, eu estava 110, eu preciso 220. Não vai dar certo. calma, começa a pensar sobre, começa a estudar sobre e começa a agir sobre isso, né? Eu acho que tem hora que a gente sente, não pensa direito e já age e se frustra. Fala, agora não vou fazer mais. Já fica bicuda. Questiona qualquer outro momento, ou seja um curso, Deus, que as coisas não dão certo, né? Hoje eu estava vindo aqui para o podcast, falando com a minha mãe. Eu falei, mãe, gratidão. Gratidão, gratidão. Agora eu coloquei na minha cabeça. Aí eu falo assim, poxa, Luciana, mas você está com 43 anos, agora que você vai... Está tudo bem, e agora eu começo agora? Aquilo que a Cláudia fala. O tudo bem é difícil? Mas eu acordo, eu falo assim, deixa eu pensar nessa nova mudança minha de pensamento. Tá? Aí alguém me fecha no carro, aí eu falo, hum, cadê a paciência da Luciana? Né? E eu acho que a gente vai entendendo e vai caminhando para um novo sentido. As coisas não acontecem de repente, o caminho não tem luz reluzente marcando assim, ó, vai lá. Vai dar certo. A gente tem que tentar. Na semana passada a gente foi para um encontro e aí lá surgiu um network e falei, amiga, é isso, né? A gente começa a entender e aí aquilo que antes a gente falava, nossa, não deu certo. Não. A gente entendeu. É isso, mínimo, é sutil, mas foi isso que aconteceu. Precisava disso. Acho que é isso, né, amiga? Não, e o que eu acho muito legal que você comentou dessa questão do network, né? Como essa questão de você ter realmente um conhecimento e ter os amigos, tudo isso faz a diferença. Quando você precisa realmente você ter aquele suporte, você conhece, gera negócio. Então, assim, gente, hoje em dia nós precisamos estar juntos, né? Eu gosto de pensar, eu tenho uma empresa que na verdade ela é minha concorrente, mas a gente trabalha juntas, tá? A gente se respeita. Eu, assim, eu conheci ela nesse período, tá? Ela faz uma parte de administração de condomínios e eu gosto muito dela porque já teve situações de clientes dela virem para cá, para nós e falar do serviço dela e a gente respeitar e clientes nossos ir com ela e ela nos respeitar. Então, a gente pode trabalhar, gente, dentro de uma sociedade pensando que a gente tem que respeitar o outro, né? E isso tudo faz a diferença. Essa questão do network, de você conhecer outras pessoas, não é porque ele é teu concorrente que você não vai ter amizade com ele, né? Então, tudo isso eu vejo que foi trazendo um aprendizado para mim nesse tempo de empresa e de amigos, né? Que Deus foi colocando. E uma coisa assim, você nunca faz o que o outro faz. O que você faz é o seu, é a sua pedra preciosa. Então, a sua essência, você faz, tem coisa que você nasceu para fazer e o que você faz é muito bem feito, é seu. Agora, tem coisa que você não faz, pega na mão do outro. Vai junto, caminha junto, né? A gente pode caminhar junto. E você não sabe, tá bom, se você não sabe também, né? E aí, o outro que sabe, pede para ele te ensinar, valoriza o que o outro tem, que o outro vai valorizar o que você tem. Eu acho que esse é um segredo para a gente, sabe? Começar a olhar para o outro e ver que realmente a gente não é inimigo, né? Não. A gente não é inimigo. Não, não. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando o Pedro, já dizia Freud, Segui meu Freud, quando o Pedro fala de Paulo, Fala aí, amiguinha. Quando o Pedro fala de Paulo, você é mais de Pedro do que de Paulo. Pois é. Então, quando um vem falar do outro para você, cuidado, ele está falando muito mais dele do que do outro para você, né? Então, é... E uma vez, a doutora Paloma veio aqui e ela falou disso. Como eu corto fofoca, eu não as ouço. E eu acho muito interessante isso. Eu tenho feito isso. Gente, eu tentei. Gente, isso é um exercício. É um exercício. Porque dá uma vontade de você querer saber. Não é muito fácil, né? Não é muito fácil isso. Não, a gente tem vontade de querer saber o fuxil. E é um exercício que a gente tem que estar fazendo diariamente. E é tomar cuidado, porque tudo, 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 ele reverbera. Tudo. O que vem, o que vai. Nós somos seres que mexem, nós andamos. A coisa roda aqui no meio da gente, né? Acho que as posições, os papéis, pode trocar. Porque se você é vítima, depois você pode passar por como um vilão. Pois é, a vilão. Então, é importante você entender que você precisa aprender a respeitar. respeita, respeita, respeita. Eu não aguento essa pessoa. Peraí, mas eu vou respeitar. E entender aquilo de ciclos. Tem gente que serve para viver com você por um período. Outras pessoas vão, outros vêm, outros permanecem a vida inteira. E assim é. marcam a gente, né? Quem diria que dia 2 de, dia 1º de novembro, eu estou toda atrapalhada. Eu iria te conhecer? Então, Lu, que prazer, menina, que prazer. Fala a verdade. Fala a verdade, se essa manhã é potente. Network, gente. Quem diria? Olha, na verdade, assim, quando a Cláudia hoje, quando ela fez o convite, né? E hoje, eu estando aqui com vocês, realmente, eu falo, meu Deus, como pode, né? Um tempo atrás, a gente nem se conhecia. E, de repente, a gente já está marcando a história uma da outra. Perfeito. E marcando a sua história também. E você marcando a minha, né? A gente fazendo realmente a diferença. O importante do Empretec são os Empretecos também. São, são. Agora a gente é Empretec. É, agora a gente é Empretec. Nós estamos no nível acima. Ó, que chique. Ai, Lu, não. Eu vou ter que fazer. Ela está fazendo isso porque eu vou ter que ir para Tupã. Você vai ter que ir para Tupã, Lu. Eu acho que você vai ter gelado. Vou ter que ajudar na mudança. E não vem perguntando para mim o que vai acontecer lá porque eu não posso contar. Não, a gente não pode. Não pode contar. Tem segredos. Não pode contar o que acontece lá. Mas são desafiadores. São ótimos. É. Estou afim de fazer. Estou super legal. Vai ser muito legal. Fá, vamos para os últimos momentos, miguinha. Infelizmente, esse programa... Gente, está muito bom. Passa rápido, né? Passa rápido, passa rápido. A Cláudia vai... Ela sempre pergunta da mensagem, né, amiguinha? O que você gostaria de deixar para as pessoas? Uma mensagem. Uma mensagem. Eu acho que a questão realmente de olhar e ver a beleza das situações, das coisas, né? Porque os desafios, eles surgem diariamente. Mas a gente olhar e falar assim, olha, eu posso fazer melhor. Eu posso... Pode ser um dia diferente. Né? Eu brinco... Eu sempre gosto de pensar que tem as vacas magras, mas tem as gordas. E elas vão chegar. Né? Então, a gente... Se a gente está passando por alguma situação, a gente saber que vai passar. Né? E a gente olhar com esse olhar realmente. Olha, eu vou alcançar a minha vitória. Eu vou passar hoje o dia. Eu vou vencer o mês. Eu vou conquistar aquilo que realmente eu tenho sonhado. Eu acho que é isso. A mensagem é não desista. Né? Eu tenho um texto que eu gosto de pensar aqui. Eu creio que eu vou ver a bondade do Senhor na minha família, na minha empresa, nos meus amigos. Amém. Então, é isso que eu creio, tá? Então, eu penso que a gente realmente olhar e falar, eu vou vencer. Amém. Ó, gostaram, pessoal? É isso. Compartilhe. Não esqueça, né? De se inscrever no nosso canal. Ativar o sinalzinho, né, miga? E visitar aí as nossas redes sociais. Instagram, femininaspodcastoficial. E o nosso YouTube. Estamos quase chegando, miguinha. Eu estou acreditando que até dia 31 de dezembro... A gente passou os mil. Bem mais, né? Já passamos. Já estão quase dois mil. Ele está atualizando, apertando F5 direto. Se inscreva no nosso canal. E uma coisa que é importante que você entenda. Olha pra você. Busca o que você tem de melhor. Busca quais são as coisas que você faz, que ninguém faz igual a você. Você está parado. Você não é poste. Você pode andar. Você não é árvore. Você pode se movimentar. Então, vai andando. Nem que for de pouquinho, vai andando. Eu vejo que é muito importante você ter alguém. Se você não consegue ir sozinho, vai com alguém nessa caminhada. Você pode conseguir andar. E olha, acorda. É um dom da vida você acordar todo dia de manhã. Está respirando. Está mais despertada. Eu tenho uma dor nas costas, porque eu estou ficando mais vintage. É um exercício, amiguinho. Olha o dia que vai interromper você. Eu estou vintage. E você precisa... Tem hora que tem uma coisinha que não dá. Pede ajuda. Levanta a mãozinha. Levanta a sua mão e está tudo bem. E acredita que está tudo bem. Está tudo bem mesmo. É isso aí. Vamos entrar no vento. Obrigada, Fá. Falando sobre a saúde do homem também. Não se esqueça, dia 22, o Elvis vai estar aqui, amiguinho. É, o Elvis não morreu. Elvis não morreu. O Presley. Meninas, um prazer. Beijo, Fá. Beijo, Fá. Beijo, Débora. Está aqui nos bastidores. Beijo, Diego. Beijo, Juan.